Gente, tô impressionada com essa imagem maravilhosa, é ele, o Jefferson Scooby, né? Arrasando. E é o seguinte, ó, quero saber como é que foi seu fim de semana, tem novidade pra me contar? Acesse agora o Instagram, Você em Dia Oficial, conta pra gente, sugere aí uma pauta pra nós fazermos aqui no Você em Dia e segue também Jaqueline Cruz, tô te esperando, viu, ó. Jaqueline Cruz com dois L's, tem um sorteio rolando, eu quero a participação de vocês, tá? Tá encerrando, viu, até o dia 30, então todo mundo participando, todo mundo aqui juntinho, segue lá, Jaqueline Cruz, assim, ó. Além desse, Você em Dia Oficial, tudo juntinho, ó, tem os bastidores, fotos aí do programa especial de São João, que essa turma comeu, que só, menino, eu fiquei super sem graça, porque assim, eu tô de dieta, né, mas eles comeram, então eu falei, meninos, não façam isso, essa equipe toda com medo. Aqui é o da TV Atalaia, e aqui, ó, e aqui é o Facebook, onde você vai nos acompanhar ao vivo. Precisou sair, não dá pra ir com a televisão? Vai lá, ao vivo, TV Atalaia. Atalaia, estamos juntinhos, coladinhos, viu?